E aí, seus loucos. Tô aqui pensando em uma forma de começar o vídeo, né? Tipo, bom dia, boa tarde, olá, e aí, galera? Porra, melhor coisa que vem na minha cabeça. E aí, seus loucos, porque a gente é tudo louco, né, irmão? Pescador é tudo louco. Amanhã, sexta-feira, santa, a galera vai pescar e final de semana, tudo assim, né? Então, passar a chamar agora, começar o vídeo. E aí, seus loucos. Deixa eu me aguentar aqui. Cara, hoje o vídeo eu vou fazer desmontando a carretilha, tá? Depois eu vou dar um zoom aqui. E depois de duas pescarias a gente vai fazer o vídeo. Vendo como é que ela é aberta, entendeu? O que aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu por dentro, se molhou, se não molhou. E como é que tá o estado dela. Dá uma dica pra vocês, tá, galera? Quem pesca no mar, ó. É bem legal usar uma capinha. Como se tiver passando de um lugar pro outro, dando uma boa remada. É bem legal proteger a carretilha. O que acontece? Quando você tá remando no caiaque, principalmente quem pesca de caiaque, tá? O barco até pega uma maresiazinha, mas nem tanto. Mas com o tempo vocês vão ver, pra quem abre a carretilha, pra quem limpa, que quanto menos você molhar ela, é importante. Entendeu? Então, quando vocês forem passar de um lugar pro outro, que a gente coloca sempre um suporte atrás, né? Pô, aí tu tá remando e jogando água na carretilha e nem tá vendo. Então, é bem legal você dar uma protegida nela. Coisa boba. A capinha, já vi umas de silicone também, acho que a Monstra tava fazendo uma que envolve. É uma coisa boba, mas... Pra quem mexe com a carretilha, quem vê como funciona dentro dela, o mínimo que você protege ela, faz uma boa diferença no final da pescaria. Entendeu? Então, vou deixar a dica aqui, só porque eu tava mexendo nela, a minha sempre fica na capinha. Mas é isso. O último vídeo lá da pescaria do João Balos, estreando ela e a vara customizada lá do Léo, né? Do parceiro Léo. Muita gente me perguntou sobre o contato dele, tá? Eu vou deixar aqui agora no vídeo, na vara customizada. E... Em relação a carretilha também me fizeram muitas perguntas. Uma delas foi qual era a distância que tinha a manivela dela, tá? Então, daqui até embaixo, ele tem exatos nove centímetros e meio. Se você pegar da pontinha até embaixo, dá dez centímetros, tá? Então, o parceiro aí que perguntou, a manivela tem exatos... Pode considerar dez centímetros. Se você pegar do eixo mesmo, Ele vai bater, se não me engano, oito e meio, Oito, oito e meio, alguma coisa assim. Mas de ponta a ponta, as extremidades que ele pega um pouquinho... Um pouquinho a lenha aqui em cima, dá dez centímetros. Então, você pode considerar aí dez centímetros. Muito boa. Senti bem confortável, tá? O recolhimento dela. Gostei muito da carretilha. Recomendo ao pessoal aí botar um rolamentozinho de cerâmica. Me perguntaram também sobre o rolamento, eu respondi lá no vídeo também. Então, as dúvidas que vocês tiverem, se vocês quiserem perguntar aí, Na medida do possível, eu vou respondendo pra tirar a sanar, tá? Então, é isso. É... Vou dar um zoom na carretilha. Eu não costumo fazer essas limpezas e nem fazer vídeo de limpeza de carretilha, Porque eu tenho um amigo aí, a galera aqui do Rio, por exemplo, Pode utilizar, né? Que é o amigo Fosk. Então, faz uma limpeza muito boa. Minhas carretilhas já... A maioria delas já passaram pelas mãos dele. Inclusive, a customizada do meu amigo Isaac também. Minha curado já passou. E... Pô... Perfeito. Então, ó... Fosk. Dá um alô aí pro meu amigo Fosk. Brigadão, tá? E recomendo aí quem... Um pouco complicado, tá galera? Não é difícil, não é impossível fazer uma limpeza, uma manucanção na carretilha, mas... Deixa pra quem mexe, que é mais fácil. Você vai acabar fazendo besteira. Ele mesmo já pegou... Muita carretilha aí, que o pessoal encheu de graxa e a carretilha fica rodando pros dois lados. Então, deixa pra quem entende. Se você souber, beleza. Se não, custa nada, entendeu? A carretilha não se abre toda a saída de pescaria. Terminou a pescaria, volta pra casa e abre. Não é assim que funciona. Tem um período que você abre ela, porque não é legal. Você acaba desgastando também os parafusos. Não é bacana, fica abrindo sempre. Então, dependendo da frequência aí que você abre a carretilha, que você pesca, você abre ela. Se não, não tem aí uma boa... Não tem como falar a frequência exata, mas... Se você constantemente tá pescando, durante a semana umas três vezes, entendeu? Oxe, muito difícil isso pra mim. Mas umas três vezes por semana, então é legal. Assim, de um em um mês, você fazer uma limpeza, parar e dar uma limpeza nela. E não custa nada. O procedimento básico, você vai perceber que ela fica bem zoada por dentro, entendeu? Se você não fizer uma boa limpeza, depois que chega da pescaria, tá? É importante também fazer uma limpeza. Eu, no vídeo, eu explico. Eu passo uma esponjinha, eu faço aquela espuma, travo todos os freios, né? E passo a espuma toda nela, fica toda ensaboada, boto um deterrentezinho neutro, né? Então ela fica toda espumada, depois eu venho na água corrente e tiro tudo. Depois eu destravo. Eu sempre guardo minhas carretilhas com os freios abertos. Porque se porventura ficar essa água no freio e ele estiver travado, ele pode fechar. Então, deixo tudo aberto. E é isso, galera. Tá? A dúvida que vocês tiverem aí que eu puder ajudar, pode deixar aí nos comentários. Espero que vocês gostem do vídeo. Que tenha ajudado aí a galera em relação à carretilha, que todo mundo estava na dúvida de comprar ou não. Então, no vídeo, para quem conseguiu assistir até o final, porque infelizmente eu botei bastante coisa, né? Ficou bem longo o vídeo, mas no finalzinho eu deixo lá o parecer da combinação, como é que ficou. Ficou bem legal. E agradeço aí pela visualização e se puder deixar aquele like de leve. Valeu. Tamo junto. Bando de louco. Tudo louco. Tudo louco. Vocês estão tudo louco. Valeu. Agora, vou fazer o vídeo agora da desmontagem da carretilha, tá? Da Cacitas. Veio como é que ela ficou depois de duas pescarias. Só fiz a limpeza normal, né? Que é assim que chegar da pescaria, passar uma esponjinha com detergente, né? Só espuma. Passar em toda ela e fazer a limpeza. Travo ela toda. Como é que eu faço quando eu chego da pescaria? Eu travo tudo. Tanto aqui quanto os freios. E... Espumo ela toda. Deixo ela cheia de espuma. Depois eu venho na água corrente e deixo cair sobre ela. Tá? É a única limpeza que eu faço. E ela tá ainda assim, ó. Isso é devido também ao enrolamento de cerâmica. Só que eu percebi... Que... Na hastezinha... Aqui na hastezinha tava já começando a aparecer um ferrugemzinho. Entendeu? Até limpei aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí no pano. Mas apareceu um ferrugem. Ó. Aqui eu até limpei. Toda vez que eu encaixo e tiro, aparece mais. Dá até pra fazer uma limpeza externa mesmo, né? Encaixando aqui por dentro. Tá? Mas eu vou abrir pra gente conhecer como é que é a parte interna dessa carretilha, tá? Então, ó. Abrindo agora a Cassitus. Pra gente conhecer. Vou fazer uma limpeza básica, tá? Vou fazer uma limpeza profunda, tirar todos os... O material interno e tal. Vou fazer só o básico mesmo, tá? Se eu consigo deixar numa posição aqui que eu consigo mostrar. Lembrando que eu pesco em mar, né? Água salgada, na verdade. Então, se tiver muito ruim, isso aí é por conta da maresia, da água salgada. Se sobrou, se ficou algum risquicezinho. De sal. O suficiente pra comer, começar a corroer. Então aqui, ó, pro lado. Geralmente a gente vai fazendo uma montagem colocando... Na ordem, tá, galera? Ó. Coloca sempre na ordem. É bom ir limpando também. Novidade pra mim, abrir também essa carretilha, então... Um pouquinho de sal, tá? dentro. Lembrando que eu só fiz duas pescadinhas com ela, tá? Ainda tá com graxa. Essa graxa aqui não tá com sal, então vou permanecer ela aqui, tá? Ainda não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O maior é o de cima, esse é o de trás, e o de baixo deve ser do mesmo tamanho que esse outro menor. O maior é o de cima e os dois menores são os de baixo. O maior é o daqui de cima, esse e esse são os de baixo. Agora eu venho daqui, vamos ver o tamanho desse, parece que é o menor também. Vão ser três tamanhos menores. Isso aí. Vou deixar esse com esse que eu já sei que esse é o menor, da parte de trás. Pode soltar aqui também. Vou deixar aqui em cima. Vamos ver se eu consigo tirar com a pinça aqui. Um palitinho, aquele palitinho de churrasco, um olhinho de soltar isso aqui para puxar. Eu como estou com essa pinça aqui, estou sem palitinho e não vou conseguir puxar agora. Vamos lá. Aqui já dá para a gente tirar. A parte dela, onde já estava começando a aparecer o ferrugem, ó. Bem aqui dentro. A gente vai limpar essa peça muito bem. O restante está ok. Não entrou. A princípio, não estou vendo que entrou sal. Está ótimo ainda. Está perfeito. Aproveitar aqui a limpeza e mostrar para vocês como é que funciona aqui o rolamento, ó. Tem esse freio aqui, da frente. Vou levantar aqui para mostrar. Estão com bastante graxa. Não tem sinal de molhado aqui dentro, então está bem ok. Posso botar de volta. Isso aqui é o que faz o freio, tá? Tem tanto aqui quanto tem embaixo. A parte de baixo também. Aqui, ó. Tem fome. Tá? Então volta para lá. Vou mexer nela o mínimo possível. Vou tentar que ela está limpinha. O que eu vou tirar vai ser o peão. O peão eu vi que tem... Ah, vou ter que tirar isso aqui também. Não queria tirar não, mas... Tem que tirar para conseguir remover o peão, as duas molinhas do peão. Tirei ele, ó. Aqui. Já está com uma graxinha escura. Ele a gente vai limpar. Enrolo aqui assim, ó. Fazer uma limpezinha interna nele. Olha lá. Aqui a cor que saiu. Aqui dentro estava começando a enferrujar. Outro ladinho. De novo. Um cachorro. E duas molinhas, tá limpinha por dentro, ó, isso é um bom sinal, tá? Ela é aberta, percebi que ela molha mais essa outra parte aqui, ó, que fica do lado oposto, a tampinha. Essa daqui molha bastante, então essa limpeza tem que ser mais concentrada aqui nessa parte, por conta dessa abertura, tá? Então essa parte aqui ficou bem selada, bem fechada, tá direitinho ainda. Foram só duas pescarias, mas muitas carretilhas aí é o suficiente pra já começar a apresentar, a começar a travar. E percebe que dentro ficou bem molhado, bem com sal, né? Quem pesca aí no mar sabe como é que funciona. Então é isso, ó. O princípio, carretilha internamente, tá? Ótima. Tá? Ótima, ótima, ótima. Tá tudo lubrificado ainda, não vou mexer. Eu vou arrancar só esse enrolamento aqui. Porque ele possivelmente pode estar, ele é a parte que entra mais água também, nesse enrolamentozinho aqui, de cerâmica, mesmo sendo de cerâmica. A gente vai dar uma limpezinha nele, boa. Você vai ver que ele vai estar bem, bem sujinho, ó. Então esse enrolamento é o enrolamento que a gente vai dar uma... Um cuidado a mais, tá? Pega um papelzinho. Como é que a gente testa o enrolamento? Coloca ele numa... Esse palitinho. Ele tem um barulhinho que geralmente ele faz... Esse já tá meio travado, ó. De cerâmica é pra rodar bem mais. Ele tá meio travado. Vou fazer uma limpezinha nele. Coloca dentro de um pote. Um pouquinho de benzina lá dentro, ó. Benzina, o... Como é que se consegue a benzina? Benzina não é vendida assim não, tá, galera? Qualquer lugar que você consegue achar. Você pode comprar o fluxo de isqueiro também. Tapar aqui a marca, ó. O fluxo de isqueiro também funciona muito bem, tá? Pra limpar os enrolamentos. Coloca dentro do fluxo de isqueiro. Altíssimo. Bolto tampadinho, né? Ó lá. Ó a cor da água, como é que tá. E agora eu removo. Vou testar ele agora. Olha a diferença, sem barulho nenhum, perfeito, perfeito, a benzina já seca, já seca ele, eu não vou deixar ele trabalhar sem o óleo, então dou uma pingadinha de óleo aqui, e é isso, fechamos, agora é só montar tudo, tudo ok, valeu, espero que tenham gostado aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever aí que eu respondo, valeu, tamo junto.